Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Saudade da escolinha e da primeira lição Da missa na igrejinha onde eu fazia oração Saudade, muita saudade dessa gente boa demais Saudade, muita saudade dos meus momentos de paz Minas Gerais Saudade da escolinha e da primeira lição Da missa na igrejinha onde eu fazia oração Saudade, muita saudade dessa gente boa demais Saudades, muitas saudades dos meus momentos de paz Minas Gerais Hey, hey, hey Minas Gerais Hey, hey, hey Minas Gerais